Por falar de integração do ponto de vista político, falar de defesa de segurança pública, a gente viu nos últimos tempos a Venezuela gastando muito mais em armamentos, trazendo parte dessa reflexão para o resto da comunidade, vamos dizer, latino-americana. Viu também, inclusive no relatório do senador Tassi Gereissat, a preocupação de toda essa sociedade latino-americana com o que pode ser um regime pouco democrático ocorrendo na Venezuela, mesmo que o próprio relatório do senador reconheça que é um presidente eleito democraticamente, mas que teria adotado caminhos pouco democráticos, o que fere o que está descrito lá como pressuposto para a integração no Mercosul. Como é que ficou essa questão? É o tratado de Ushuaia que foi arguído sempre com a cláusula democrática. Então, nós não poderíamos combater a cláusula democrática ou fazer exigência relativa à cláusula democrática fazendo uma cláusula de barreira. Olha, eu vou impedir que você ingresse, porque você não está atendendo a esta cláusula que foi um tratado firmado entre os países do Mercosul, que é a cláusula democrática. O que ocorreu nos últimos anos na Venezuela foi o contrário. O que ocorreu foi que tentaram derrubar o Chaves. Não foi o inverso. Mesmo que o Chaves tenha tomado medidas internas, que acho que talvez aqui seja o centro da questão, que é mais de natureza ideológica, porque o Chaves tem buscado estatizar determinados setores da economia, que muitas vezes são questionáveis, são discutidos, que muitos países mesmo... Caçado concessões de emissoras de televisão. É que no caso de concessões, esse é um tema que é pouco discutido no Brasil, porque essa área é muito antidemocrática no Brasil. Não tem democracia nesse setor no Brasil. Você me basta dizer que três famílias praticamente deitam opiniões sobre o que deve ser e o que não deve ser, o que é a verdade e o que não é a verdade no nosso país, em três grandes agências de informações no país. Então, agora, vamos ter até uma conferência de comunicação no Brasil com muita dificuldade, porque o que determinados setores minoritários têm colocado de obstáculo não é fácil. Então, na Venezuela, tem problema de não renovar concessões de emissoras de rádio e de TV, como tem nos Estados Unidos, como tem na Europa, toda hora ninguém fala nada. Ninguém vê uma contestação, porque os americanos suspenderam a concessão de tal emissora de televisão porque estavam passando programas não infantis no horário infantil. Isso ocorre, mas corriqueiramente nos Estados Unidos, na Europa, em muitos países. Agora mesmo, se fez uma nova legislação para essa questão na Argentina, muito significativa. Na sua avaliação, então, senador, o regime hoje democrático venezuelano não deve ser uma preocupação dos integrantes do Mercosul. Quer dizer, não é o problema do regime democrático, porque, ao contrário do que se propaga, hoje você tem muito mais democracia na Venezuela. Porque antes, até a chegada do Estado, praticamente, no governo, você não tinha eleição para prefeitos, você não tinha eleição para governadores, você só tinha eleição para o presidente, e só podia ser presidente se fosse do Partido A e do Partido B. O Partido C, D, E, F não podia ter presidente. Hoje, isso se alterou. Você tem eleições, você tem contestações também, você tem luta interna dentro da Venezuela, porque são caminhos diferentes. Nós podemos não gostar, um brasileiro ou outro pode não gostar, tem uma opinião diferente sobre que caminhos deve tomar a Venezuela, mas esse é um problema que a Venezuela tem que examinar. É o povo venezuelano que tem que examinar. O que nós não queremos é que tenha nenhuma ditadura na América do Sul, seja de qualquer espécie. Isso aí nós vamos sempre estar buscando observar. Mas o fato do Chávez vir para cá, quer dizer, com a Venezuela governada pelo Chávez, estar no Mercosul, tem um significado extraordinário para o Brasil e para a América do Sul. Basta dizer que você vai estar com o mercado comum do Caribe à Patagônia. Uma ligação muito interessante para o que pensava Bolívar lá atrás. Mercosul começa a ficar também mais ao norte. Mais nordestino, mais norte brasileiro, entendeu? Nós queremos ter mais relações. Os estados do norte acabam ganhando muito com essa relação, não se fazem por inteira coisa assim. Tanto que todos os governadores do norte e mesmo do nordeste, abraçaram a causa da integração, porque aí nós viramos também Mercosul. Senador, muito obrigada por essa conversa. Obrigado a você. Nós conversamos nesse programa com o senador Inácio Arruda. Ele é integrante da Comissão de Relações Exteriores do Senado. Foi um dos senadores que votaram pela adesão da Venezuela no Mercosul. Ela foi aprovada pelos membros da comissão recentemente. É você que nos acompanha mais uma vez. Obrigada por estar com a gente. Eu sou a Ângela Brandão. Este é o programa Argumento para a TV Senado, para a Rádio Senado e para as emissoras conveniadas. Obrigada.